Eu sei que todos no corpo são todos os filhos de papai doé Eu sei que você é uma brincadeira de papel Tá fazendo o meu bebê com mais um tempo a vai doé Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei É rinqueiro que não tem a noite vencer Vamos ser felizes O cirurgião de Deus que a gente ficou feliz pra rezar Papai doé, vê se você tem A felicidade, a loucidade Eu sei que todos no corpo são todos os filhos de papai doé Eu sei que a gente quer estudar Eu sei que você tem brincadeira de papel Eu sei que a gente quer estudar O que é papai doé, ela não tem Eu sei que a gente quer estudar Eu sei que a gente quer estudar É rinqueiro que não tem Pessoal, muito obrigado por ter ouvido vocês aqui Praticamente temos que fazer as duas